O termo técnico para a atividade física no Ayurveda é VY, A contra C em cima, Y, A contra C em cima de novo, MA, VYAYAM. Quando ele passar para o hindi, esse último A vai ser cortado, como Arjuna Vira, Arjuna e etc, e vai ficar VYAYAM. Mas, em sânscrito, o termo técnico é VYAYAMA e a gente vai entender a atividade física, do ponto de vista de promoção da saúde, como aquilo que ajuda o nosso metabolismo a manter uma atividade basal suficiente. Então, definição, VYAYAMA é aquilo que ajuda o nosso metabolismo a manter uma taxa basal suficiente. Logo, isso vai ser muito importante para as pessoas mais tendências de perturbação de Kappa, do que para as pessoas de tendência de perturbação de Vata. Aponto de que, em alguns casos, a gente vai ver, está lá no esloca que a gente vai ver depois, pessoas com um estado muito catabólico, de muito emagrecimento, fazer atividade física pode estar matando essa pessoa. E aí a gente vai definir o que é atividade física, vai ter a história do suor no rosto e etc. Ponto 1. Ponto 2. Atividade física não necessariamente é atividade metabólica, e atividade metabólica não é necessariamente atividade física, porém, quando atividade física é atividade metabólica, top! De novo. Atividade física não é necessariamente atividade metabólica. Atividade metabólica não é necessariamente atividade física Porém, quando atividade física também é atividade metabólica, então top O que significa? Por exemplo, você tomar um banho de banheiro Ou você ficar boiando no mar É uma atividade metabólica no sentido de que seu corpo Ele vai fazer uma mudança metabólica para dar conta daquilo ali Se você ficar meia hora numa cuba de gelo Ou se você ficar meia hora numa cuba de água quente Você não está fazendo atividade física Porque sua musculatura não está sendo envolvida Mas você está fazendo atividade metabólica Bom, quando você está fazendo atividade física cedo o suficiente A partir da hora que você acordou Se você faz atividade física até meia hora, uma hora, duas horas Desde que você acordou Existe uma grande chance daquela atividade física também ser uma atividade metabólica O que isso significa? Significa que tem mais chance de você estar transformando gás, calor e umidade metabólica Em cocô, suor e xixi Porém, como a gente já viu no vídeo 1 dessa série lá Sobre o aspecto de acordar cedo Se você acorda relativamente 4 ou 5 da manhã Considerando que o sol está nascer por volta de umas 6 Você faz atividade física por volta de 5,5, 6, 6,5 Se não tiver um frio infinito Se não você faz a oleação antes e etc Existe uma chance próxima ao 100% Dessa atividade física se tornar uma atividade metabólica brinde O que isso significa? Significa que o teu corpo vai ter mais destreza metabólica Um dos pontos centrais da nossa metodologia Seja no método Namastê, seja no Ashwini Ayurveda É esse entendimento de por que o Ayurveda coloca como primeira lei Como a diretriz magna da proteção da saúde acordar cedo Porque a gente tem esse conceito de pressão metabólica de retorno Que a gente já falou em alguns outros momentos Mas o ponto central é Hoje de manhã, por exemplo, eu fui surfar Aqui nasceu sol bem cedo 4 e meia eu já tinha feito yoga, feito cocô Feito oleação, não fez um segundo cocô E fui surfar Muitas vezes acontece de dois cocôs Até umas 4 e meia, 5 da manhã Mas isso não precisa ser uma regra para todo mundo Aí eu surfei numa praia, que tem uma maré Até umas 6 e meia E aqui 6 e meia já é quente a pé Estamos morando no Itibó do Sul Atenção, galera do YouTube Quem ainda acha que a gente mora em Umba Chuva Hoje até bateu uma chuvinha assim no sul Eu falei, ai Umba Chuva Mas Chegou 6 e meia, o sol já estava rachando E ai o que eu fiz? Eu saí da água Fui tomar uma água Peguei o carro Mudei de praia Tomei uma água de coco Botei um chapéu E como hoje a gente não tinha aula 8 da manhã E o suel estava bombando Eu fui surfar de novo Só que Tendo tomado uma água de coco E com um chapéu Isso é muito importante dentro desse contexto Porque do ponto de vista ocidental A gente faz muita atividade física 7, 8, 9 da manhã E isso frita a cabeça Eu não faço esse surf que eu fiz hoje todo dia É uma situação assim, digamos assim, excepcional E dentro desse processo de Ir surfar De 7 às 9 Que foi a segunda Segundo Aeroman do dia Eu tinha me hidratado um pouco Estava de chapéu Toda hora eu molhava a minha cabeça Porque isso Regras importantes em relação à atividade física Faz uma barra aí no caderno, por favor E anota Regra 1 Sua cabeça jamais deve estar quente Fervendo durante a atividade física Não importa se você está jogando futebol Ou se você está, digamos assim Esquiando na neve Sua cabeça jamais deve ferver no Ayurveda Salvo raríssimas exceções Mas assim, é a exceção da exceção Dois Você jamais deve estar com fome Ou desidratado Enquanto você está fazendo atividade física Não que seja proibido fazer atividade física em jejum Mas jejum no Ayurveda Significa que Dentro desse contexto que a gente está fazendo A pessoa está correndo uma maratona E ela está bem alimentada Ok? Não é a nossa barriga que alimenta o nosso corpo É o nosso sono que alimenta o nosso corpo Mas aí já é um outro papo O ponto central é Você jamais deve estar fazendo atividade física com fome Se você está com fome É importante você tomar um caldo de cana Você tomar uma água de coco Quando eu saí do surf hoje Dado o caos metabólico que estava Eu fui lá tomar um caldo de cana Para que eu rapidamente Entrar, digamos assim, em circulação sanguínea Então Um Você não deve ferver a sua cabeça Durante atividade física Coisa que é muito comum Dois Você não deve estar nem com fome Nem com sede Nem com sono Três Você não deve estar Com vontade de fazer xixi Vontade de fazer cocô Com febre Você deve estar Em condições operacionais Ah, e com a barriga Não muito pesada Isso também é um ponto bem importante Em relação ao nosso mundo ocidental Que vou comer uma banana Para ter energia E fazer atividade física Do ponto de vista do Ayurveda O setor do teu sistema nervoso O Samanavaia Que digere Não é o mesmo setor Do sistema nervoso Que aumenta a tua circulação cardíaca O Vianavaia Então Dentro da perspectiva do Ayurveda Se você está morrendo de fome Você come E quando aquilo chegar Num estado de leveza Depois de meia hora Uma hora Uma hora e meia Dependendo do que você comeu Ali você começa A fazer uma atividade física Relativamente moderada Leve Mas Atividade física No Ayurveda Deveria ser sempre feito Em geral Com uma capacidade De você meio que cantar Enquanto você está Fazendo atividade física Se você consegue cantar Enquanto você está Fazendo atividade física Você está num nível Simples De esforço físico Todo mundo pode fazer essa Desde que não esteja menstruando Desde que não esteja com febre E etc O nível 2 Que é o nível Onde você consegue conversar Mas você não consegue Mais cantar Já é um nível Onde tem alguma chance De você se machucar Seja do ponto de vista De você se estabacar Seja do ponto de vista De um gás Mal comprimido No sistema Arrebentar em algum canto E atividade física Nível 3 Que você não consegue Nem conversar Enquanto você Está fazendo atividade Você meio que está Se matando E você pode Eventualmente Num treino de uma hora Dá um sprint E tipo Aquilo dali Depois você pronto Gastou aquela energia Ok Mas atividade física No Ayurveda É algo para Ajudar o nosso corpo Estar saudável É claro que a mente Também é beneficiada disso Mas Descarregar tudo Na atividade física Ou no sexo A necessidade Da mente ficar em paz Muitas vezes Arrebenta o corpo Ok Então dentro desse contexto Meditação Mantra Pranayama Kirtan E etc São ferramentas Para descomprimir Estresse mental Que na nossa sociedade Ou a gente tem Antes fosse Namasflix Mas a gente só tem Meio que Netflix Ou Atividade física Ou Sexo Drogas E rock and roll Nenhum deles É digamos assim Muito perfeito Para descomprimir Estresse Emocional De uma forma Cristalina Bom Então Outro aspecto Que é importante No nosso Ayurveda De básico Sobre atividade física Quando você está Fazendo atividade física O lugar Onde você sente Que você fala assim Olha Corri 5 km Se eu correr Mais 5 Eu provavelmente Vou ficar com cãibra Esses 5 km Já é suficiente Para a sua atividade física Daquele dia A gente Essa Estupidez No pain No gain Sem você se machucar Você não vai crescer Isso é Para uma pessoa Que quer fazer Um auto-eurofilista Schwarzenegger Tomando bomba E etc E tal E competindo E achando que O objetivo da vida É ganhar um Miss Ou qualquer Mister Qualquer coisa Auto-eurofilista E etc Ok Atividade física No Ayurveda É uma parte da vida Como alimentação Como tomar banho Como Dormir Ok E ela não é A nossa central De Digamos assim Catarse Do nosso estresse emocional E etc Ainda que ela tenha Um efeito Benéfico Disso Ok Na medida do possível Fazer atividade física Em um lugar Onde o ar Não seja refrigerado É benéfico Porque o ar refrigerado Destrói o nosso Sistema respiratório Eu sei que isso nem sempre É possível Na normose contemporânea Mas o conceito de O conceito de Vyayama É maior do que o conceito De atividade física Porque o conceito de Vyayama Envolve um processo Onde o Prana Vai ser reestabelecido No sistema E no final daquela prática Você vai estar se sentindo Mais leve Mais saudável Mais animado Mais feliz E não morto E tipo Caraca Meu braço caiu no surf Hoje, mano Foi demais Não, isso daí não foi demais Isso é, digamos assim Estupidez que deve ser feita Em situações muito específicas Como no meu caso hoje Mas, veja bem Hoje quando eu estava no surf Lá, né Basicamente eu surfei De quatro e meia Às seis e meia E de sete às nove O que é uma quantidade Grande de atividade física Mesmo pro U Sem noção do não ser Quando eu estava lá surfando E eu estava percebendo Que eu já não estava mais Com aquele sorriso no rosto Mesmo tendo pegado Aquela onda lá Top E eu estava pensando Comida, comida, comida Comida, comida Comida, comida Comida, comida Eu falei, cara Está na hora disso aí Por mais que, digamos assim Já tenha dado Uma quantidade absurda De horas de surf Minha mente não vai ficar Mais satisfeita Se eu pegar mais uma Ou dez ondas Já deu, já Tipo, o sol está Derretendo a minha cabeça Então, um outro aspecto Só para a gente fechar Esse primeiro take Tem uma história No Ayurveda Que é que você não pode Fazer atividade física Além do que a sua Testa sua Gente Se você deixar um pita No Nordeste Com essa regra Ele só respira E faz atividade física O que você vai fazer Com essa pessoa Ok Então De onde vem essa regra Essa regra vem Num contexto Onde quando uma pessoa Está fazendo a sauna Ayurvédica Depois de ter feito O processo de abeanga O sinal de suor No rosto Significa que já Está acontecendo O aumento Da sua circulação E você já está Sendo capaz De mobilizar Um vata pitikapa Enquanto o doxa De volta Para o tubo gastro Daí é estendido Que você Para fazer atividade física Você não pode ter Esse suor Na testa no rosto Gente Uma boa Quando você entende O princípio Do Ayurveda Você vê que Um monte dessas regras Ou elas são Contextuais Ou elas são culturais E às vezes Elas nem sabem Do que elas estão falando Só é uma papagaiada Ok Mas O que a gente tem Que pegar Dessa Desse entendimento Quando você começa A suar O teu corpo Está entrando Numa outra Atividade Numa outra Regulação metabólica Que o Ayurveda Vai chamar de Viannavaio A gente pode chamar De cardiovascular Ok Vou lá fazer um cardio Sempre que você Começa a fazer um cardio E você não soltou O vata das articulações Como a gente falou No vídeo 2 Dessa sessão Corre o risco Daquele Entre aspas Gás comprimido Arrebentar Algum tendão seu Algum músculo seu E etc E tal Alguma articulação sua Ok Então Se você Ao começar a suar Perceber que começou A dar uma dor No teu joelho Diminui um pouco Deixa aquele vata Descomprimir De forma em que Por mais que você Tenha reduzido um pouco A velocidade ali Depois que Aquela articulação Suficientemente aqueceu E amoleceu Você vai poder correr Mais sei lá 10 minutos 20 minutos Meia hora que seja Observe sinais de dor De primeiros sinais de dor Quando você começa a suar Essa é uma interpretação Bastante útil Para o nosso dia a dia Ok Bom Para o pessoal Que está assistindo No Youtube Esse vídeo Ele faz parte De uma série de lives Vocês podem acessar A live Na playlist Aí Na descrição Que está no vídeo E quem eventualmente Desejar fazer atendimento Com a gente Tem as informações Aí do Namasteraças Também O nosso site lá Tá bom Vamos as galeras Aqui do Youtube E do Instagram Que estão lá